Te entronizamos, rei das canções, conte a fé de graça. As nações, fonte eterna de graça e amor, entronizamos Teu nome, Senhor. O Filho de Deus, que por nós se entregou e morreu, venceu a morte e ressuscitou. Socorro, glória e honra, sejam dados a Ti, ó Rei, sejam dados a Ti, Senhor. O domínio e majestade Te pertence eternamente. Pois as nações Te adorarão, ó Rei, anciãos se prostrarão aos Teus pés. Ó Cordeiro vivo, quem não Te adorará? Santo é o Senhor, as nações Te adorarão. Ansião se prostrarão e os viventes proclamarão. Proclamarão, proclamarão. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Aleluia! 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 Aleluia!